Pra que ficar sofrendo desse jeito? Amigo, nessa vida ninguém é perfeito Deus conhece o mais profundo do teu coração Os seus erros te atormentam tanto Você fica triste lamentando Pensando não ter pra tua vida a solução Deixe essa tristeza aí de lado Deus apaga todo o seu passado E verás que um novo dia brilhará Não há quem te conheça mais que ele Nenhum amor vai superar o dele Que deu a sua própria vida em seu lugar Não há quem te conheça mais que ele Nenhum amor vai superar o dele Que deu a sua própria vida em seu lugar Mais uma vez Eu venho te falar do meu Senhor Que transforma o perdido pecado Em pedra preciosa de valor Mais uma vez Te apresento o nome de Jesus Que pode transformar trevas em luz E garantir um novo amanhecer Deixe essa tristeza aí de lado Deus apaga todo o seu passado Deus apaga todo o seu passado E verás que um novo dia brilhará Não há quem te conheça mais que um novo dia brilhará Não há quem te conheça mais que ele Nenhum amor vai superar o dele Que deu a sua própria vida em seu lugar Mais uma vez Eu venho te falar do meu Senhor Que transforma o perdido pecado E pedra preciosa de valor E pedra preciosa de valor Mais uma vez Te apresento o nome de Jesus Que pode transformar trevas em luz E garantir um novo amanhecer 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 Obrigado.